Oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um tour completo geralzão pela nossa casa nova. Vem! Bom gente, vocês já acompanharam aí todos os diários da mudança, organizando os detalhes da casa e tudo mais. E eu nem tava pensando de gravar um vídeo de tour completo assim pela casa. Eu gravei na verdade o tour pela casa vazia, que foi o primeiro episódio do Diário da Mudança. Porque eu pensei, ah não, pra que que eu vou gravar agora? Porque tem muita coisa ainda que a gente quer colocar, muita coisa que falta preencher, decorar e tudo mais. Mas aí uma seguidora muito querida comentou em um vídeo e vocês apoiaram a ideia dela, né? Ela falou assim, Ana, grava um vídeo de tour do jeito que tá, né? Do jeito que vocês arrumaram, mesmo que seja faltando algumas coisas. E depois você vai gravando aos poucos o que vocês forem atualizando. E aí eu gostei da ideia. Falei, não, realmente, eu acho que é isso mesmo, né? Eu vou me desapegar dessa questão de, ah, a gente tá com a decoração toda arrumadinha. Até porque decoração a gente nunca termina, né? A gente sempre fica mudando uma coisa ou outra. E a casa aqui, como eu sempre falo com vocês, né? Ela é bem maior que o apartamento. Então até a gente conseguir preencher ela todinha e tal, do jeito que a gente imagina vai demorar. Então eu falei, vou gravar assim mesmo. Vai ser um tour bem geral mesmo, pra vocês verem o que que a gente já colocou, o que a gente pretende colocar, o que que eu penso, né? De colocar de decoração em alguns cantinhos. É isso, tá? Vai ser, como eu falei, bem geral mesmo. Já saíram alguns tours mais específicos. Por exemplo, eu já mostrei o nosso quarto, já mostrei a penteadeira, já mostrei o quarto do Antônio, que são cômodos que já estavam um pouco mais finalizados. Então eu vou deixar tudo aí linkado pra vocês, tá? Mas hoje vai ser aquele tour completo, assim, geralzão, como tá agora, tá? Então vamos lá. Aqui, então, é a porta de entrada. E aí virando pra cá, temos a sala. Aqui, no momento, estamos com esse aparador, mas pretendo não deixar ele aqui. Não sei se eu vou colocar ele em outro lugar, se eu vou colocar outro móvel aqui. Também tá faltando decoração nele, né? Quero ver aqui se coloca alguma coisa. Mas no momento tá assim. E aí aqui é o lavabo, né? Aquele banheiro, que vocês já viram aí também no vídeo de tour. Banheiro não tem muito o que colocar, né? Mas futuramente eu quero decorar mais. Aqui, ó, inclusive tá faltando um copinho dele. Não sei onde que tá, mas enfim. Depois eu quero colocar mais decorações aqui, né? Talvez alguma plantinha, algumas coisinhas aqui embaixo. Mas no geral tá assim. Pausa para mostrar o barrigão. Desse exato momento eu estou com 34 semanas. E é aqui, vamos então para a sala. Ah, aqui nesta porta, temos o escritório, tá? O Gabriel tá ali agora, mas depois eu mostro para vocês. Aí aqui na sala, vamos lá. Temos o sofá maravilhoso. Quem acompanhou lá no Instagram, né, já viu. O sofá é da Anjos. Eu estou completamente apaixonada. Gente, essa partezinha aqui é maravilhosa. Dessa chess, né? Que fala chess, não sei como é que fala. Enfim, pensem no sofá maravilhoso. O rack, que quem fez foi a eficácia. Gente, aí aqui, ó, essa parte aqui é realmente uma parte que falta decoração aqui. Falta alguma coisa aqui, né? Eu pretendo, sei lá, colocar um vaso, alguma coisa assim. Colocar alguns elementos de decoração aqui. A TV, a gente quer futuramente colocar uma TV maior. Estamos aproveitando que já temos e futuramente, né, se der certo a gente vai trocando. O tapete. Tá esse aqui no momento, mas eu também queria um tapete maior, sabe? E mais clarinho, para não contrastar tanto com o piso. Aqui temos essa mesinha de centro, que vocês já conhecem, né? A gente usava ela lá no apartamento. Depois a gente tirou por um tempo, para o Bielzinho ter mais espaço. E agora ela está aqui de volta. Essa poltrona também é das antigas. Estamos usando ela aqui. Ficou assim a sala, no momento. Aqui talvez a gente coloque quadro também. Enfim, falta bastante coisa, mas no geral eu já estou amando. Aí virando aqui, temos a parte da mesa de jantar. Futuramente, eu também quero colocar uma mesa maior. Mas a gente está usando a que a gente já tinha. Que é essa de madeira. Com essas cadeiras cinza, meio bege, né? Aí aqui tem a janela. Gente, está chovendo. Por isso que está um pouco escuro, sabe? O vídeo. Ainda não são nem seis horas da tarde. Mas já está escuro, porque está chovendo. Mas eu falei, vou gravar mesmo assim. Aí ficou assim. Esses banquinhos estão ali. Mas eu também quero ver se eu coloco alguma outra coisa ali. Não sei ainda o quê. E aí virando para cá, temos a cozinha. Gente, essa cozinha ficou linda. Claro, também faltam algumas coisas. Eu quero colocar alguns elementos de decoração aqui nessa ilha. Talvez alguma coisa aqui na parede. Enfim, mas em geral ficou assim. Ó, futuramente também, eu penso de colocar uma geladeira maior aqui, né? Tanto que tem espaço para uma geladeira maior. E colocar essa lá na área gourmet. Mas por enquanto não, não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Aqui também cabe uma lava-louça maior. Mas por enquanto estamos usando a nossa mesmo. Aqui tem o espaço para o micro-ondas. Mas a gente desapegou do nosso. Mas agora eu já estou querendo outro micro-ondas. Na época do apartamento, né? A gente não estava usando tanto. Não tinha tanto espaço. A gente tirou. Mas agora eu já estou repensando em ter um micro-ondas novamente. Aí aqui, pia. Uma janelinha. Tem bastante armário. Muito espaço. Aqui, ó. Esse armário aqui é como se fosse uma mini dispensa. Ontem eu até tentei dar uma organizada aqui. Mas ainda não está tão legal. Mas tem muito espaço. Aí aqui é a parte do fogão. Gente, é maravilhoso cozinhar aqui. Tem sido muito bom. Aí, ó. Aqui a gente colocou essas banquetinhas. E eu tenho gostado bastante delas. Achei que deu super certo. Elas chegaram ontem. Gabriel montou ontem. E agora eu já estou louca para fazer alguma coisa aqui. Sabe? Cozinhar ali. Chamar amigos. Acho que vai ser bem legal. Aí antes de ir ali para fora. Eu vou mostrar para vocês aqui os quartos, né? Então... Ah. Aí aqui a gente tem a estante de livros. Que ficou assim. Essa estante a gente já tinha ela lá no apartamento também. Aí aqui é o quarto do Bielzinho. A gente aproveitou tudo que já tinha. O mesmo bercinho dele. Esse tapetinho ele já tinha. Ali estão os brinquedos. Pensa no lugarzinho que ele ama. É esse cantinho aqui. Os quadrinhos. O berço. A cômoda também. Aproveitamos tudo. A estante. A prateleira. Aí esse armário que está aqui. Ele ficava lá no escritório. Lá no apartamento. E agora a gente está usando aqui. Para guardar algumas coisas do enxoval do Antônio. Né? Coisas que não vão ser usadas por enquanto. Tem alguns brinquedos aqui também. Enfim. Esse sofazinho aqui. Quem lembra, gente? Era aquele sofazinho rosa. Que ficava lá no cantinho. Aí a gente colocou ele cinza, né? Quando foi usá-lo no apartamento. E aí depois não estava usando mais. Ele estava lá na casa da minha mãe. Aí peguei de volta e estou usando aqui. Porque a poltrona e amamentação agora está lá no quarto do Antônio. Que já já eu mostro para vocês. Na verdade eu já mostrei, né? Já fiz tour pelo quarto do Antônio. Aí aqui é o banheiro. Do quarto do Bielzinho. Seram. Aí aqui temos esse corredor. O quarto do Antônio. Que está... Ó, já está pronto. Eu já fiz o tour para vocês. Já mostrei tudo. Tem algumas caixas ali. Que são algumas coisas que chegaram do enxoval. Que estavam faltando. E eu ainda não tirei das caixas. Mas nos próximos dias eu vou fazer isso. Porque eu já vou montar a mala, né? Já vou organizar as coisas. Porque já está na hora. Isso aqui é realmente itens de enxoval. Assim, tem itens de higiene. Algumas coisas. Aí para quem quiser ver mais detalhes. Vejam o tour aqui pelo quartinho do Antônio. O banheiro é igual do Bielzinho. Só tem um detalhe. Tem esse espelho aqui. Que precisa de indestino. Eu acho que a gente vai levar ele lá para a minha mãe. Aí aqui, seguindo no corredor. É o nosso quarto. Que eu também já fiz tour. Então eu vou só dar uma geral aqui para vocês. Mas tem o tour completo aqui no canal. Aqui está a penteadeira. Nossa cama. A cabeceira maravilhosa. Ai, eu estou esquecendo de falar dos móveis. E os planejados maravilhosos aqui da casa. Quem me acompanha lá no Instagram já viu, né? Já viu todos os detalhes. Quem fez foi a Eficáce Móveis. Eu realmente indico muito o trabalho deles. Gente, a gente ficou muito satisfeito. Tudo que é móvel planejado. Todos os armários. Tudo que vocês estão vendo aqui nesse vídeo de tour. Foi feito pela Eficáce. Então essa penteadeira maravilhosa. A cabeceira. O rack da sala que ficou maravilhoso. Todos os armários dos banheiros. E o closet também. Enfim. Tudo, tudo, tudo. Foi feito pela Eficáce. Eu vou deixar o Instagram deles aí pra vocês. O telefone de contato. Porque realmente a gente ficou muito, muito, muito satisfeito. Tudo muito bem feito. Aí aqui o banheiro. Que eu também mostrei mais detalhes pra vocês, né? Eu sou completamente apaixonada por esse armário aqui do banheiro. Achei ele lindo, lindo, lindo. Olha esses detalhes. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês a parte externa. Aqui também, gente. Esse sofá é o sofá que ficava lá no apartamento. Ele tá aqui no momento. Eu sou completamente apaixonada por ele. Mas ele não vai ficar aqui. Por quê? Temos essas cadeiras aqui, ó. Que a gente comprou. E mandamos fazer a mesa também. Aqui a gente quer esse ambiente pra reunir, né? A família e tal. Às vezes tá aqui fazendo churrasco. Então precisa desse ambiente com mesa, com cadeira. Então não tava sendo tão viável o sofá aqui. Na verdade a ideia não era deixar o sofá aqui, né? A ideia era realmente que não tava tendo lugar, né? A gente foi deixando ele aí. Até comprar as cadeiras e a mesa ficar pronta. Então depois eu vou atualizando tudo pra vocês. Mas então no momento tá assim. Aí eu queria mostrar a piscina aberta pra vocês, gente. Só que se tá chovendo, não vale a pena abrir ela aqui agora. Mas eu vou deixar a ceninha aí pra vocês de como que ela fica, né? A aberta. A cor dela é muito bonita. Eu amo. Ah, e aqui, ó. Isso aqui também é novidade, ó. O guarda-sol. E as cadeiras. Ficou muito aconchegante esse cantinho aqui. Futuramente quero encher de planta aqui. Colocar umas coisas bem bonitas. Plantas aqui também. Aí. Ah, gente. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu amo essa visão aqui, ó. Achei que aqui ficou muito bonito. Ah, e o legal aqui, ó. Da área gourmet. É que dá pra ou fechar tudo, né? E dividir bem os ambientes. Ou deixar no meio. Tipo, a porta aqui tem como deixar ela no meio. Que aí fica com duas aberturas aqui do lado. Ou deixar tudo de um lado. Ou toda pro outro lado. Então, fica bem legal, assim, pra fazer a divisão dos ambientes, sabe? A iluminação ficou muito bonita. E o teto. O teto vinílico. Olhem só como ficou bonito, gente. Com esse efeito amadeirado. Combinando aqui com o cimento queimado. Ficou muito bonito. Aí, no momento, temos essa surra de decorações aqui. Mas que preciso organizar. Tão vendo? Depois eu quero organizar aquelas plantinhas ali. Ver esse quadro aqui. Tá vendo? Que não tá centralizado. Não tá... Tem que arrumar. Mas vai ficar legal. Aí, aqui, o banheiro, ó. Como ficou. Esse banheiro, ele fica com coisinhas de piscina, sabe? Ó, aqui. Protetor solar. Coisa que a gente vai usar no final de semana. Aqui, alguns produtinhos. Se quiser lavar cabelo. Aqui tem um monte de toalha. Ficou assim. E ali, não tem mais muito o que mostrar, né? Eu já mostrei pra vocês. No outro tour. Ainda mais que tem bastante bagunça. Mas ali é o depósito. E de lá é onde estende as roupas. Aqui é a lavanderia. Aí, aqui, tem um corredor. E do outro lado, tem um corredor igualzinho também. Vontade de assar uma carninha aqui. Mesmo corredor. Ah, eu falei que ia mostrar o escritório, né, gente? Mas tá só a bagunça. Aqui, realmente, é um lugar que precisa ser organizado ainda. Mesinha de trabalho do Gabriel. Ali tem o que era pra ser uma outra mesa de trabalho. Mas tá mais como o apoio da impressora. Outras coisas aleatórias. Tem que organizar. E ali, alguns quadros que a gente ainda não pendurou. Estamos vendo se vamos pendurar, o que vamos fazer. Porque eu amo esses quadros. Achei eles muito bonitos. Só que eles combinavam muito lá no apartamento, né? Com o piso amadeirado. Aqui, acaba criando um contraste muito alto, né? Porque é tudo mais claro. Então, os quadros deles têm uma moldura mais escura. Acabou ficando um contraste bem alto. Aí, ainda estamos vendo o que vamos fazer. E é isso, gente. Compartilhei aí todos os detalhes com vocês. E como eu falei, conforme a gente for atualizando, for mudando, for decorando, for preenchendo mais a casa. Eu vou gravando pra vocês. Posso ir gravando os cômodos, né? Separadamente, como eu já fiz do quarto do Antônio, do nosso quarto, da penteadeira. Ou também vou compartilhando em vlogs, tá? Acompanhem aí os próximos capítulos. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!